Eu queria lembrar os companheiros comunicadores e comunicadoras do PT que esse mês é próprio para uma frase, para a gente falar tudo o que a gente quiser falar. Os poderosos, ou os nossos adversários, poderão tentar matar uma, duas ou três rosas, mas eles não conseguirão deter a chegada da primavera. E nós estamos no meio da primavera. No dia 22 ou 23 começa a primavera e logo, nove dias depois de começar a primavera, tem eleição. Ou seja, as rosas estarão todas, todas, exalando o mais importante perfume que uma rosa pode produzir. E eu acho que isso vai fazer com que o povo brasileiro se dirija à urna para digitar o seu voto, sabe, com muita esperança, com muito amor, com muita paz, com muita leveza espiritual para que a gente possa mostrar que nós temos que reconstruir, sabe, não apenas a economia do país, o processo de industrialização, a questão da geração de emprego, mas nós temos que reconstruir um modo gostoso de viver. Nós temos que reconstruir um modo da família viver em paz, viver feliz, viver com esperança, viver em harmonia, sabe, com o conjunto da sociedade.